Música 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 Vamos cantar meu soldado, vamos cantar que chegou a nossa hora, tem muita gente que cantando está feliz, vamos cantar para ser feliz agora. Vamos cantar meu soldado, vamos cantar que chegou a nossa hora, tem muita gente que cantando está feliz. Vamos cantar, vamos cantar para ser feliz agora. Tachoeira, 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 tachoeira. Tachoeira, tachoeira, tachoeira. Tachoeira, tachoeira. Tachoeira, tachoeira. Tachoeira. Obrigado.